Música Cara, lembra de ver esse vídeo até o final Porque lá tem um aviso Então, mano, fica esperto Vê esse vídeo até o final, por favor Chegamos, então, galera Na época de Natal Tem uma pessoa indo pra minha casa Do nada Porque eu não sei o motivo Porque ela está indo pra lá Mas eu vou deixar quieto E eu não vou falar nada, galera Porque hoje é dia 25 de dezembro Hoje é dia 25 de dezembro Do Natal E a gente está comemorando o especial de Natal, galera Então é o seguinte Está aqui o especial de Natal E como foi votado lá na minha aba Comunidade O mais votado foi o quê? Mostrar a decoração de Natal, galera Então vamos começar com a decoração de Natal Vamos nessa? Então, galera Já começamos aqui Que eu mostrei no vídeo Decorando a minha casa pro Natal Mas ainda não mostrei tudo Porque falta mostrar algumas coisas Mas é o seguinte Está aqui Essa entradinha Eu botei essas plantas iluminadas Essas moitas iluminadas Que eu acho que ficou muito top Muitos presentes pra vocês Eu vou ter presente pra caramba aqui Uma árvore de Natal muito bonita Um boneco de neve E um pinguim Essa aqui é o começo A nossa introdução Muito top E também temos dois bonecos de neve Com... Como é o nome? Diz aqui Presente, né? Presente Eu não sei o nome É, presente Não é presente Beleza, galera Estamos aqui dentro E agora, ó Aqui na cozinha eu não fiz muita coisa Sabe? Eu botei esse quadro lindo aqui Eu sei Mas é Aqui eu fiz Não fiz muita coisa Aqui eu botei mais esses dois flocos de neve E essa lâmpada aqui Que é um... Coisa... Um... Como é o nome, galera? Diz aqui É... Como é? Nossa, mano Esqueci Alguma coisa doce Aqui começa a minha decoração Que eu acho que ficou muito bonito, mano Porque aqui, ó Meia floco de neve Meia floco 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 Quem souber Comenta aqui embaixo Chegamos aqui no banheiro E no banheiro, galera Eu botei esse papai noel Muito fofinho Que ficou aqui Que, né? É... Coisa do sofá Você tem que ficar no banheiro Eu botei um monte de biscoito aqui Que biscoito é top E chegamos na sala Porque a sala é a parte mais top Que, ó É uma das partes mais top, né? Porque todas as partes estão tops Aqui, ó Esses dois negócios de porta Ou de parede Onde você quiser colocar Eu deixei aqui Três meias estão aqui Com mais esse negocinho aqui Pra coisar E um quadro lindo De um dinossauro ali Atrás de Nubes Então é o seguinte Aquele quadro O dinossauro Colar atrás de mim Vamos lá Cheguei aqui Tranquilo Vamos ligar a luz E aqui, galera Eu botei alguns flocos de neves Com umas meias Floco de neve Meia 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 E aqui, galera Eu acho que é tudo Da minha decoração Falta mostrar alguma coisa Ah, falta mostrar o quarto De gravações, né? Calma aí E tá aqui, galera Eu botei esses dois negócios De paredes aqui Eu botei essa árvore de Natal Eu botei mais presentes Pra vocês Que lá fora Não daria presente Pra todo mundo, né? Tá aqui, galera Um quadro aqui atrás E um computador Pra fazer as coisas, né? Mas, sim, galera Essa aqui é a minha decoração de Natal Espero muito Todos vocês que tenham gostado É o seguinte Muito obrigado Que assistiram até o final Valeu Até mais E... Feliz Natal Boa vez que eu botei pra você É o seguinte, galera É... Fica nesse vídeo Muito top Muito obrigado Se você me acompanhou até aqui Hoje é Natal Então aproveita com sua família Valeu Falou E... Feliz Natal, né? Fui